Daí vem a necessidade de convivência com esses clientes, com esses compradores, analistas de investimento, os próprios empresários que são investidores, ou seja, o ambiente certo para engajar relacionamento e estabelecer uma relação de confiança. Daí sim, é claro, é preciso considerar aqui conceitos que referenciam soluções, inclusive da corretagem digital. Falamos um pouco na primeira aula, vamos reforçar sobre isso agora de novo. Corretagem digital. Então estabelecer uma relação, um engajamento de forma remota que seja, que aí você trabalha em integração, não só com os seus clientes, mas com parceiros, outros corretores, ou seja, você tem acesso a uma base de dados, imóveis, produtos já cadastrados em anúncios, que já estão disponíveis na internet. Você tem aí um arsenal de soluções, em tecnologia, plataformas, portais, que já trazem essas ferramentas. E nem quero falar aqui, mas rapidamente, é o CRM, o BI, funil de vendas, cadastro de imóveis, tudo está lá com muita coisa, muitas empresas aí que estão disponibilizando isso já, que são recursos. Tudo com recursos de imagens, já estão lá gravados, gravações em vídeo, utilização de recursos em áudio, imagens aéreas, tem gente que grava com drones, muito legal, muita coisa bacana que tem aí. Entrevistas com os proprietários, falar sobre a procedência, a história, tudo que é possível sobre aquela oportunidade de investimento histórico, de preços na região, fatores de riscos externos e internos, projeções de fluxo de caixa, que poderão mostrar ali a viabilidade e os ganhos financeiros no curto, médio, longo prazo. Ou seja, um corretor, se ele souber defender bem esses critérios, sobre uma oportunidade de investimento, então ele poderá apresentar para qualquer investidor. Isso é muito até óbvio, eu estou aqui fazendo um alerta mesmo, porque é só você conhecer bem essa linguagem. Cada corretor tem a sua carteira de imóvel, eu sei disso. Ah, eu tenho aqui minha carteira de imóvel. Mas quando um corretor entende melhor sobre as demandas que estão com esses clientes, compradores, o que eles estão querendo, o que eles estão procurando, quais são os desejos, as metas, os objetivos deles, então fica muito mais fácil, pois hoje os corretores possuem recursos digitais, portais, tudo está na internet para fazer essa pesquisa. Você, da sua própria casa, pode estruturar adequadamente essas buscas em oportunidades fora da sua carteira de imóveis, mas que pode trabalhar de forma integrada com parceiros, corretores, diferentes regiões, diferentes segmentos, assim como estruturar análises, de forma a defender adequadamente sobre a tese de investimento. Tem gente que me liga de fora do Brasil para falar sobre investimentos não só do Brasil, às vezes o corretor está nos Estados Unidos, é um brasileiro trabalhando nos Estados Unidos, está lá em Miami, Orlando, e ele está fazendo contato comigo porque ele está operando tudo de forma remota sobre a oportunidade de investimento no Brasil. ele está acompanhando tudo através das soluções corretagem digital.